E o goleirão Garra tá felizão da vida, tá comemorando, tá mandando beijinho pras torcedoras fanáticas do Garra Ele hoje pode fazer finalmente sua estreia com a camisa da seleção brasileira E tudo indica que sim cara, porque ele já tá utilizando a número 1 E quando isso acontece, as chances de ser titular são enormes Tá de tiração vai, tá de tiração O Garra tá no banco pra esse primeiro amistoso Então véi, sem chance dele jogar nessa primeira partida, o Brasil venceu a Holanda por 2x0 E olha só o uniforme como ficou maneiro no Garra Mas temos o segundo amistoso e é contra a Alemanha Será que a gente estreia com a seleção do 7x1? Nossa véi, mas eles tão de sacanagem Pra contra o Garra, não é possível véi A Alemanha venceu por 1x0, bem feito aí o treinador que não deu a chance pro Garra Vamos seguir aguardando, quem sabe na próxima a gente finalmente jogue E é naquele esquema que hoje tem estreia no Campeonato Brasileiro Rumo ao título inédito ao primeiro da carreira Temos o Bahia no Maraca, mas depois tem decisão contra o Ginásia La Plata A gente venceu eles aqui no Maraca por 1x0 Temos que vencer novamente pra continuar subindo na tabela de grupos da Liberta Ainda teremos o Cruzeiro e teremos também o Clássico contra o Vasco no Maracanã Vamos pra cima do Bahia, meu irmão A torcida tá apoiando, olha aí o Garra Tá curtindo, tá mandando a série, tá achando ela envolvente, contagiante Tá curioso pra saber o nome verdadeiro desse paredão 90% de chance de ser revelado hoje Agora não tem mais enrolação 90% cara Desce o cacete aí no like, se inscreve se é novo, ativa o sininho Me siga no Instagram, confira o Geração Gamer 2 Nosso canal de futebol mobile que tá bombando Estamos muito próximos dos 50k Então já vai lá e se inscreve Se você não é inscrito, o link tá na descrição, bebê E o Bahia começa aí na pressão, já tem bola de ladinho pro Borel Cruzamento Defesa do Flusão afasta, mas sobra ainda com o Tricolor Baiano Duelo de tricolores no Maraca Olha o Ganso dando o bote no camisa 10 do Bahia Vamos pegando aí o contra-ataque depois do bote do Ganso Olha só, John Arias totalmente livre de marcação Vamos começar com o pé direito esse campeonato brasileiro 1x0 no Maraca Tem mais Bahia, o Danielzinho mete uma bola venenosa e meia Sobrou no Iago, Iago Felipe, aí limpou, bateu, bola desviada Amortece o Garra, segura Jogo tá maneiro demais aí no Maraca, hein? As duas equipes lá e cá a todo instante Olha a bola lançada, ficou sozinho, solitário Mas o goleirão do Bahia foi monstro E o Bahia vem respondendo novamente É um ataque deles, o nosso Garra Sensacional, meu goleirão Pegamos ali numa bola perigosíssima, né? Uma cabeçada rente ao chão O Garra soltou no momento exato Conseguimos fazer uma excelente defesa Já vamos tentar uma ligação aqui, ó Pro nosso meio campista, o Ganso Boa jogada Essa saída nos pés aí ajuda demais, ó O time já tá lá na frente Graças a esse passe do Garra E pode pintar o segundo Tá na linha de fundo, capricha, manda Manda pra área, véi Vamos lá, time Dá mole não, dá mole não Ah, já perderam o lance tudo Estão segurando a bola ali no ataque Cruzamento, sobrou, vai pintar Não pinta Caiu, pediu o pênalti Mas eu acho que ele se jogou Vamos ver, hein, Marrone Olha só O nome é muito cara de pau, né, véi? Nunca que o juiz daria um pênalti Melhor temporada aí da carreira do Ganso Teve jogada ali, ó O Arias recebendo ela Encarando a marcação Biquinho pro Ganso Martela ali pro goleiro defender E na cobrança de escanteio Tem bola pingando Defesa do Bahia Afasta mais Vai sobrar com a gente, hein Olha aí o cruzamento do Marrone Travessão, mano Bola no travessão Mais um escanteio aí O PH Ganso levanta Aí o Marrone manda longe Aí o Borel Douglas Borel Encarou Não passa ali do Guga Me parece que era o Guga, né Só sei que é escanteio Vem bola venenosa Saiu o Ganso muito cansado Jogou bem demais Aí o Biel Levantamento Ufa Vamos lá, defesa Bola ainda com os baianos Caiu Pediu falta Ele deu falta de ataque, hein Pra mim não foi nada Ai, não sei se vocês estão vendo Teve uma galera que comentou no jogo contra o Vasco ali A gente também já tinha ganhado a braçadeira de capitão no segundo tempo Olha o passe ali O cara não dominou, véi Agora estamos novamente com a braçadeira de capitão Ainda não é toda nossa, né Só quando o Ganso sai A gente recebe ela E vamos ver se vai ter algum jogo que o Garra começa como capitão do time Já que a gente tem espírito de guerreiro E espírito de equipe E liderança, né Aliás, o que melhora aí nas nossas chances de ser capitão do time Será que tem zebra aí nessa estreia, cara? Olha só o Cruzeirão cabuloso vencendo lá no Morumbi 3x1 O Vasco venceu o Coxa no Alto da Glória também E Galo e Inter empatados, né Grêmio e Santos também Na Arena do Grêmio, nosso ex-clube A Chape venceu o Mirasol Olha onde está o Mirasol, cara Eles subiram para a Série A Atlético Paranaense e Palmeiras empate Corinthians e Fogão também Fortaleza dominando demais no Castelão 2x0 no Guarani Musiquinha danadinha, maneira demais da Liberta Estamos aqui fora de casa para buscar permanência no G4 A gente está empatado justamente aí com o Ginásia Que é o terceiro colocado, né Em caso de vitória deles A gente cai e fica fora da classificação aí para a última rodada Para as duas últimas E olha só essa jogada ali Pingou a defesa do Ginásia Sai, sai jogando errado Tá ali, mano Olha o Ganso Enfiada de bola para o Cano Germancano O talento, a visão de jogo do Ganso E a finalização mais do que espetacular que o Cano tem É 1x0, moleque Começamos bem Mais um lance do Flusão Olha o Ganso sempre A bola passando pelos pés dele Dominou, encarou, meteu para a área Para o Cano de novo E a bola foi na medida, né É que o Cano não foi tão bem assim de cabeça Já no segundo tempo O Fluminense ali com a bola Olha o André Fez o desarme O Camisa 7 Dá para bater no gol Ele faz isso Vamos, Flusão 2x0, rapaziada Abrindo boa vantagem Jogo fora de casa Vitória mais do que especial, hein, cara E valendo ali a polivalência A vontade do André De sempre desarmar o adversário Juan Coesta Carregou, mandou No travessão Aí terminando a partida Já nos acréscimos O Juizão prometeu só mais dois Bola na área ali Pingou para fora Pingou para o Ginásia Gente, não está bem Para pegar o rebote, né Mais um cruzamento Olha onde está o André ali Para desarmar O Garra já pede E a Samanda Para o meio Fim de papo Novamente Sem tomar gols E o Flusão decide A gente vai a 7 pontos Levantando a cabeça E após o vice-campeonato Para o maior rival Na Copa do Brasil, né Dá uma ligada aí Como estão os grupos, ó Flusão assumindo a liderança O Penharol está em segundo O Ginásia ainda está empatado Com o Serro Todo mundo tem chance No grupo 7 O Palmeiras já está classificado Com 100% Até agora Quatro jogos Quatro vitórias O Inter também está na liderança No grupo dificílimo Deixando o River Na lanterna Corinthians também Na liderança Times brasileiros Todo mundo ali na ponta Impressionante Olha aí O Fortaleza também Muito bem encaminhado Está em segundo No grupo com o Boca E no grupo 5 O Furacão está na liderança Também Tirando ali O Fortaleza Os outros Todos estão dominando E o Fortaleza Que está em segundo Ele ainda está Praticamente Classificado Vamos lá então Segunda rodada Do Campeonato Brasileiro Jogo dificílimo No Mineirão Contra o Cabuloso Aí tem o Matheus Davó Chegou a abrir o espaço Preferiu tocar no Ramiro Ramiro Ex-Grêmio Ex-vários times Do futebol brasileiro Bola cruzada Na segunda Trava E o Guga afasta Mas já tinha Dois jogadores Do Cabuloso Impedidos E olha aí O Bilu Limpou Meteu Na segunda Trava E passa Por todo mundo É tiro de meta Bola na ponta E o Matheus Jussa Encarou o primeiro Fintor Dá pra chutar Não chuta Toca pro Matheus Davó A gente estava nela Moleque Chegamos aí pro ataque Que olha só Que a gente Tá se dedicando Tá se dedicando Ele joga lá na frente Ele joga lá na frente Ele joga aqui na defesa Ele tá arrebentando E aí o Davó Dominou Mandou Tá com nós Pai Tá com garra Ali pra fazer uma boa defesa O Guga tá pressionado Sai aí com a defesa Com a zaga Tranquilo Com garra Já bica ela De perna direita Que não é a boa E tem escanteio Tiraram o Davó Colocaram o Gilberto Ex-atacante do Bahia O cara é goleador demais Tiramos Vamos lá cara Tranquilo Segura o empate Que tá bom demais A pressão do Cruzeiro Foi muito maior A gente não chegou né Só numa bola lá Que tava impedido Aí o Daniel Júnior Mais uma do Cabuloso Pela ponta Eles tão martelando Martelando Mas chutaram um pouco Até agora Parece que não tão Encontrando espaço né Diniz fechou bem A nossa defesa Ou não Ou não Ou não Calma lá E olha o toque Pro Gilberto Ah mano Ave Maria A gente tava conseguindo Segurar a pressão Do Cruzeiro Mas dá uma ligada Na jogada Saída errada O Nino Foi inverter a bola Deu no pé Do atacante Do Cruzeiro A gente tava ali Mas como que pega Esse chute do Gilberto Tá aí o presidente Do Fluminense Mandando papo reto Pro time inteiro Obrigação de vencer O Vasco Da Gama E o cara Tá pistou Ali mano Ó O Garra também Não gostou Do jeito que o presidente Falou não né O cara tá achando o que Vai chegar assim Intimando todo mundo A gente tá numa boa fase Tá recuperando Na liberta Fomos vice É claro Da Copa do Brasil Mas temos méritos Também por chegar Na final né É véi Vamos lá Toda vez que eu encaro O time do Vasco Eu lembro Da maior defesa Da nossa carreira A defesa do século Que nos deu A defesa de ouro O prêmio Que a gente conquistou Na carreira Fazendo a defesa Queima roupa Do Figueiredo Atacante Vascaíno Que inclusive Tá ali Tá ele ali na frente Começou melhor né A dura aí Do presidente Aparentemente Deu uma melhorada Pro time buscar E não jogar Como a gente Enfrentou o Cruzeiro Tá ali Tem bola hein Capriche bate Gira mandou pro meio Da bagunça Olha o chutaço Essa bola Tinha muito endereço Mas o Juizão Acabou dando impedimento Ali do Ah mano Mas ele nem atrapalhou né Era pra seguir o lance No chute do Do Cano Aí o Nenê Voltando a jogar No Vasco Com quase 50 anos Bola na área Sobrou Pro Orelhano Domina Gira O André em cima Ali não pode dar o bote Errado Porque senão é pênalti Bola sobrando Tô contigo mano Bate aqui Bicou lá pra frente Deu de graça Pro Vasco Aí tem bola lançada Pro Nenê É o Guga em cima Já ficou na saudade O Nenê tem experiência Bola sobrou Pro ataque Vascaíno Pra nossa grande sorte Juizão Deu falta de ataque Em cima Do nosso camisa 5 Tentando aí O primeiro amarelo Do clássico Pra cima Do Arias Nossa A entrada dessa Era pra vermelho Direto O Var Nem chamou Aí o árbitro Pra ver O que o Comita Rodrigues Fez Tomou mais um amarelo O jogo tá ficando pegado Tá um amarelo A todo instante O Vasco Já tem dois pendurados Ali E olha Vamos ver se era Pra vermelho Mais um Mais um Entrada por trás Sem bola Já não tinha mais bola Na disputa Juizão Poderia ter expulsado Dois Do Vasco Aí o segundo tempo Já tá bombando O Orelhano Tocou pro Figueiredo Girou Tentou o passe Tô contigo mano Ah Poderia rolar Ele preferiu bater Mas tá certo Tira o perigo Era uma chance De ouro Opa Opa Pra vermelho Agora tem que ser vermelho Véi Ah mano O juiz Ah o juiz não vai Mano O juiz não vai Nem dar cartão amarelo Olha só o domínio do Jorge O André Santos André Santos Olha só O André André Que isso mano O clássico tá pegado demais Véi Muito pegado Aí o Orelhano De novo Voltou lá no André O craque aí Do Vasco Revelação Que tá valendo Milhões e milhões Mas até agora Nessa partida Ele não tá bem Tem aí o Paiva No cruzamento Bola vem Segura Sem dar rebote Chuta mais forte De cabeça aí Pedro Raul Mais uma Falta pra variar Agora chutando Sem barra Ai mano E ele disse Que não foi Vamos lá Olha o lançamento Olha a chance Que a gente tinha Aí ele perdeu também Apesar de estar impedido Aí o Pumita Rodrigues Chegou pra linha de fundo Rolou ela na entrada Passou de todo mundo É nossa É do Flusão mano Vou dizer o que Véi Vou dizer o que Mais um erro De saída de bola Do nosso time Véi Presidente Vai Vai infartar Vai infartar Foi assim Contra o Cruzeiro Agora no clássico Contra o Vasco Ah mano Vai entrar em crise O time A gente tava bem Nos dois primeiros jogos Mas depois a defesa Resolveu entregar Pra Soca Agora ele vai expulsar Não mano Ele só conversa Juizão também Não tá ajudando Olha só A quantidade de carrinho Por trás Que o Vasco Deu na partida inteira Ele não expulsou Ninguém Chegou Bateu Defendeu Garra Tem mais bola Tem mais bola Tem o Vasco De novo A gente faz uma boa defesa Ali Mas o time Que era pra ir pro ataque Só tá tomando pressão Mais uma Pedro Raul Rolou pra trás Aí complica né pai Aí complica né pai Fim de papo Deixamos escapar Pelo menos Um pontinho ali E perdemos Mais um clássico Já não bastava A final da Copa do Brasil Pro Flamengo Caímos pra décimo Terceiro Uma vitória Duas derrotas Seguimos aí Com 78 de overall Cara Vamos aproveitar E dar uma mudada Agora é nas luvas E chuteiras Que já deu uma enjoada E vamos ver aí Próximo episódio Que a gente consegue fazer Ou de repente A gente vai até Pra mais uma partida Hoje Seguimos com o patrocínio Da Adidas Tu tá ligado E jogando aqui No nosso time Fluminense Podemos utilizar A chuteira verde Eu nunca utilizei E eu acho que vai ficar maneiro O único lado negativo Dessa parada É que se liga É luvas da Adidas A gente não tem nenhuma Nessa cor Temos apenas Essa branca Que eu acho que Não fica ruim né Branco com verde É o verde ficou esquisito Cara Tá bem esquisito Fazer o seguinte Utilizar essa chuteira Aqui ó Aí não vai ficar tão feio E vai combinar bastante A chuteira Com as luvas Tem um detalhe ali também Em vermelho Vamos fazer o seguinte Cara Vou ficando por aqui O próximo episódio A gente tem Muito mais emoção Emoção de verdade Deixa aí nos comentários Quem acertou O verdadeiro nome do Garra E não deem spoiler Não deem spoiler Deixa a galera Procurar aí Que em algum momento Do vídeo Vocês viram O verdadeiro nome dele Tamo junto E até a próxima Com a revelação Do time do coração dele Tchau Tchau Tchau